Fala nação Santista, tudo bem com vocês? Antes peço que se inscreva no canal e deixe seu like. Santos pode lucrar com a venda de Emerson Palmieri do Chelsea ao West Ham. O Santos vai lucrar com a venda de Emerson Palmieri do Chelsea ao West Ham, ambos da Inglaterra. O acordo foi acertado em 13 milhões de libras fixas a cerca de 78,7 milhões de reais na cotação atual, mais 2 milhões de libras a 12,1 milhões de reais, em bônus por metas. A transferência foi anunciada hoje, a 22 de agosto de 2022, um dia depois de o blog noticiar o acerto. Por ter revelado Emerson Palmieri em suas categorias de base, o Santos tem direito a 2,5% da operação por meio do mecanismo de solidariedade da FIFA. O cálculo foi confirmado pela Rede do Futebol, a pedido do blog. Esse percentual renderá cerca de 325 mil libras a aproximadamente 1,9 milhão de reais, levando em consideração o valor fixo da transferência. Caso os bônus sejam atingidos, o valor total da transferência seria de 15 milhões de libras a 90,9 milhões de reais e o número correspondente ao Santos subiria para 375 mil euros a 2,2 milhões de reais. Como o Santos transformou seu direito ao mecanismo de solidariedade em tokens no mercado virtual, o clube precisará destinar uma parte aos acionistas. O Peixe tem 17% de forma fixa e vendeu poucas moedas. Dessa forma, receberá a maior fatia do 1,9 milhão de reais de Palmieri. A quantia exata não é divulgada pelo Alvinegro. Revelado no Santos, o ítalo brasileiro de 28 anos atua no futebol europeu desde 2014, quando foi negociado por empréstimo ao Palermo. Depois foi para a Roma e se transferiu ao Chelsea em 2018. É só isso pessoal, até o próximo vídeo.